Um grande poder despertou. Crash, prevejo um evento que pode destruir a própria realidade. Eu sinto emanar do Pico Insane. Manda, temos que ir! Nem pensar, mas nem morro, eu! Sede-me, 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 Crash. Quem é esse? Eu vou procurando sua máscara preciosa. Contemplem o botó que eu mencionei. Mas vocês terão que enfrentar minhas criaturas diabólicas e letais no caminho. Tauna? Mas você... Tá diferente. Você veio de outra dimensão. Que bom rever vocês. Já faz muito tempo pra mim. Tchau.